Fala galerinha, tá nóis aqui ó, ô Matheus, rapaz né, tá tentando filmar aqui bicho, tá atrapalhando nóis Você é treze mesmo hein, não é só que você quer que deixe a regulagem por treze, você é treze A gente tá fazendo a regulagem aqui do Matheus ó, dessa cor e peão, isso aqui é o seguinte ó A folguinha tem que ficar muito pouquinho, não pode ficar preso, mas também não pode ficar forgado Então largou aqui ó, nem folgado nem preso, passa a pastinha de dente Passa a pastinha de dente, deixa bem branquinho lá, tá vendo? Ó, coisa linda ó, aí leva ela lá no pinhão Levou no pinhão, aí você traz ela aqui ó É essa aqui ó, esse dente aqui ó Esse aqui ó Ó, chegou a limpar, tá vendo? Ó, limpou a pá certinho, inteirinho ó, sobrou só uma quirelinha aqui nesse canto Só que se não aí melhorar um pouquinho, aí vai ferrar do lado de cá ó Então aqui tá, tá bonito ó, rodou, tá lisinho ó Ó, não faz barulho de tropicado nada Tá lindo ó Foi o mais lindo do mundo Viu aí? Cadê? Já perdi até o dente, tanto que limpou Aí ó, esse aqui mesmo Aí ó, limpou inteirinho ó Daqui até aqui ó Coisa linda Lembrando que você tem que usar a pasta de dente, marca boa É, e branquinha Branquinha Tem que ser da branquinha, tem que ser marca boa Não pode, não pode ter com as listrinhas do lado não Tem que ser a branquinha Não pode ter estria de listra Não pode ter estria Da BO Da BO Não dá regulagem boa Eu posso se confundir O regulador se confunde E mais uma vez Vamos falar da Magda Matheus ó Fez a transmissão Fez as duas pontas da carcaça traseira Revisou o diferencial traseiro Agora revisou o diferencial dianteiro Vamos abrir o dianteiro, olha que beleza Vai fazer as duas pontas da carcaça Tá as duas fodidas Tá as duas fodidas Vai fazer também As duas da traseira Aí ele tá dando risada aí Bicho Tá lega Uh, fez a balança também Fez balança Fez diferencial As pontas Agora aqui o diferencial é as pontas Ali transmissão Mangueira Bomba de torque Bomba da transmissão Bomba do torque Aqui é tudo bicho Até a pinturinha da traseira Tá saindo Uh, e a chapa Vamos mostrar a chapa E a chapinha nova aqui ó Chapinha dele da lataria Da lataria Tá fudida Aí ó Tá aí a mercadoria Chapinha Chapinha nova Beleza E o burro tá aí ó Burro não Ah burro Beleza galerinha Essa aqui tá pronta Fez o freio Tá pronta Aquela que tava ali no canto W20 Fez a adaptação Foi embora Tchau, obrigado Pra ela também E agora tem esse monte Bobcat Essa carreira aí ó A escavadeirinha Carregou? Qual a escavadeirinha? Aí o Daniel Zeli? Não, amanhã cedo A escavadeirinha Tá ali também A escavadeirinha tá ali A do Jão foi embora Tchau, obrigado pro Jão também E vambora né Tchau, obrigado Tchau Tchau